É que eu preciso executar o meu novo plano Preciso executar o meu novo plano Quem não pega ano passado, vou pegar esse ano Quem não pega ano passado, vou pegar esse ano Eu quero ver você, que plano idealizado Quero ver você, sentando, sentando Eu quero ver você, sentando, sentando Quem não pega ano passado, eu vou pegar esse ano Quem não pega ano passado, eu vou pegar esse ano Quero ver você sentando, quero ver você sentando Eu quero ver você, pra me delisar Quero ver você, sentando, sentando Eu quero ver você, sentando, sentando Pena pica no passado, eu vou pegar esse ano É que eu preciso executar, o meu novo plano Preciso executar, o meu novo plano Quem não pega ano passado, vou pegar esse ano Quem não pega ano passado, vou pegar esse ano Eu quero ver você, pra me delisar Quero ver você, sentando, sentando Pena pica no passado, eu vou pegar esse ano Quero ver você, sentando, sentando Pena pica no passado, eu vou pegar esse ano Quero ver você, pra me delisar Quero ver você, sentando, sentando Eu quero ver você, soltando, soltando Pena pegando o passado, eu vou pegar esse